A versão Alpha de Back 4 Blood deu-nos a certeza que a Valve não está mesmo interessada em trazer a parte 3 de qualquer dos seus franchisings. Em vez de Alpha Life 3, os fãs tiveram a Alyx, em realidade virtual. E agora a Turtle Rock Studios, criadora de Left 4 Dead, está de regresso com mais um FPS cooperativo de sobrevivência no mundo de Apocalipse Zumbi. Será Left 4 Dead? Não. O nome é irónico e chama-se Back 4 Blood. Até porque o estúdio já nem colabora com a Valve e este novo jogo pertence ao catálogo da Warner Bros. Games. Não é preciso puxar muito pela cabeça para colocarmos Back 4 Blood como uma sequela espiritual dos primeiros dois títulos da série. A ideia é a mesma. 4 jogadores juntam armas e necessitam de percorrer os diferentes cenários infestados de zumbis. São centenas e centenas de aberrações que surgem de todo lado, alguns bem mais poderosos e com habilidades especiais, tal como o Hooker que dança gosma para agarrar os jogadores. Há bestas Bruisers com um braço deficiente que nos alcançam à distância. O Snitch, que grita alertando os restantes zumbis, sementa a bruxa de Left 4 Dead. Ou o Reach, que vomita a cinta em cima dos jogadores, tornando-os um verdadeiro risco para as aberrações. E depois, claro, os gigantes Ogre, que servem de boss, perseguindo os jogadores pelo cenário e pelo caminho. Há ainda Bans de Corvos, que ao se aproximarem voam e fazem barulho, alertando o resto dos inimigos. As munições devem ser muito bem geridas, pois são escassas e devem ser suficientes para alcançar a próxima safe house, o local onde se pode respirar um pouco, recolher ou comprar novas armas e curar os sub-eventos. Os mapas das missões são consideravelmente grandes e requerem que pelo menos um jogador subviva, alcançando o ponto de extração para vencerem. É uma fórmula que tem sido clonada em outros estúdios, mas ao mesmo tempo trabalharam para fazer evoluir o género, em formato de algo mais persistente. Veja-se a série Warhammer Vermantine, The Fat Shark ou o jogo indie Deep Rock Relatic, em que as missões vão tornando as personagens mais fortes e evoluídas. O gear é persistente e há qualidades distintas dos itens, incentivando os jogadores a fazer grind para ficar mais forte. Mas Back 4 Blood, pela amostra jogável da Alpha, procura a experiência mais purista do passado, ainda que introduza algumas novas mecânicas, mas sem arriscar muito. Os fãs dos primeiros dois jogos, que há mais de 10 anos pedem uma sequela, podem considerar este jogo como uma continuação. Neste jogo, o mundo foi devastado por uma pandemia parasita, que infectou praticamente toda a população mundial, e os que não morreram transformaram-se em zumbis aberrantes, conhecidos como os Ridden. Os jogadores controlam um dos oito cleaners, um grupo de combatentes dispostos a sacrificarem-se para limpar o mundo das aberrações, à lei da bala, claro. Pistolas, metralhadoras, caçadeiras, mas também taques de beisebol, pés de cabra e outras armas e acessórias. O jogo é bastante familiar para quem jogou os anteriores jogos de Turtle Rock da série Left 4 Dead, mas há algumas novidades. Antes das missões, os jogadores podem colecionar cartas com habilidades passivas que podem ser ativadas. Estes conferem buffs ou habilidades especiais aos personagens. Os jogadores podem formar um baralho de até 15 cartas e jogar inicialmente com 4 ativas, mas depois podem adicionar mais. E para garantir mais variedade, também os zumbis Ridden rolam cartas, ganhando bônus distintos de infecção. Durante a versão Alpha, os jogadores devem passar por apartamentos de cadernos, que foram abandonados, um local em construção, um barco e um acampamento militar, divididos em diferentes cenários. Foram apenas disponibilizadas 4 das 8 personagens previstas, cada uma com o seu leque de armas e habilidades. Ainda é cedo para descer mais apontamentos que estas primeiras impressões deste jogo multijogador. A ação é frenética, a escala é necessariamente maior que os primeiros jogos do estúdio, mas pede-se mais ambição e profundidade, que nesta build é impossível de churnir. Back 4 Blood chega em junho deste ano para PC e consolas. Está tudo bem, eu te tenho! A ação é frenética, a escala é a possibilidade de churnir.